oi pessoal que tinha que ver sejam bem-vindos a mais um vídeo da série da arte tech na verdade de ouvir um vídeo drop né que eu fiquei de fazer hoje a segunda parte do sistema de storage mas eu quero fazer um tropezinho de zoeira não sei que você sabe em semana entraram mais quatro participantes aí o tucco o chucky e o kira aqui não serve talvez entra mais gente então lembra aquele desafio nas técnicas de secular então vou fazer agora vou recriar o desafio nas tech só que agora você o 2.0 e mais tecnológico e estava bem ruim zinho mesmo de itens agora vai ficar bacana vou usar essas slimes aqui que eu peguei numa área do tinkers e eu quero fazer o seguinte vamos fazer um soubain da galera que eu vou usar um pouquinho de render aí um pouquinho de cada coisa só essa maquininha que eu aproveitavam craftar né eu sou essa maquininha que eu tive que ir lá no dente para poder conseguir cabeças e zumbis mas também que eu tenho uma clívia com bastante ápice então foi de boa conseguir isso eu coloquei ela aqui do lado ainda não ajeitei eu vou precisar dessa máquina mesmo então porque não capturei alguns é endermans que eu tô com quatro fazer vou usar três acho que três aqui que eu quero fazer galera eu preciso de fazer aquela varinha do trevo entor então deixa eu pegar aqui ainda não é é o ande step of traveling eu preciso fazer cinder cristo para fazer eu preciso dessa alma de 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 enderman é só que agora eu vou precisar de a fala que eu não tenho vibrante eu tenho grande não tenho meu deus eu não tenho vibrante alói então vamos fazer aqui rapidinho é prontinho vibrante alói se maledeita que gostei que tinha não tinha pegadinha e agora vai a emeralda vai miserável sai que você precisa de três para poder fazer essa varinha galera para facilitar a galera de 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 lá para sempre você dá naquela hora de subir no no outro a gente subir no escafó de uma coisa meio treta assim você já viu então o que a gente faz aqui ó sou vai eu e eu preciso de um papel vibrante vou usar xp do player pronto já está criando vou colocar mais uma e mais uma na hora que terminar vou ter muita energia vai rapidasso um faltou xp faltou xp não faltou porque eu tenho xp em algum canto aqui ó falei que tinha xp e além disso eu vou precisar também de um travel anchor tá esse aqui na verdade só um só isso aqui ó pulsante crystal é feito com diamante com pulsante a iron nugget que esqueça que é feito nada mais do que iron e ainda pro nem do que o smelter ou não é smelter galera então esse aqui é isso to make voltou em de cristão pulsante cristão aí faltou nossa essa mãe nasce é isso pelo menos eu tinha nem precisar de um só aqui beleza joga aqui bora a fita é um só que eu precisar estou usando isso aqui na base porque o seguinte quando você coloca uma que ele tem uma limitação de bloco seu fogo eu tenho aqui eu tenho aqui tem um outro lá na minha base olha eu só consigo vim pra parte da frente da da coisa por causa do range do bloco com a stef e eu devia achar onde que está a minha stef que não tem a mínima idéia de onde que ela foi parar só que eu perdi ela é eu já com esse range aumenta então a altura que eu coloco o bloco vai ficar de boa então eu tenho que ao trabalho entre isso não precisa agora já fiz você a eu tenho que fazer agora as duas varinhas as duas varinhas é super simples de fazer a uma stef agora você vê certo e stef ok ela vou precisar agora só só de dark steel galera 22 dark steel e aqui ó tá vendo ó vou fazer três por garantir fazer vou usar duas que eu já perdi a minha isso aqui galera gasta energia então bora colocar o nosso capaço aqui ó tava aqui carregando achei miserável tá vendo eu vou lá para minha base ó tá vendo aqui eu não consigo ver a da base lá de baixo eu só consigo ver essa mas quatro é bom ela já fica disponível então eu consigo e distâncias maiores então vou deixar o endete aqui embaixo e quem for subir na plataforma vai subir via essa travel em que é aqui essa é o staff travel aqui quando eu tinha pensado em usar o escafode mas eu vou mudar de idéia vou usar um anjo bloco que o pessoal onde o bloco sabe aquele bloco do estrutivo que me permite construir do nada eu acho que ele está disponível pra onde o bloco aqui na minha cara simplesinho de fazer o bisídeo na fé no gol de bem de boa eu usei de duas penas por antes eu acho que eu tinha hoje o bloco em algum lugar em será que eu tenho pronto aqui hoje o bloco tem hoje o bloco pronto então pra que porque pra que sofrer se nós já temos aqui a única questão é eu quero que seta na linha eu quero que ele fique nessa área que eu também então pensei carabé colocar o escafode colocar bloco até em cima que depois faz quebrar mas eu posso me posicionar em cima e marcar um em pointe como é plataforma que ele vai criar escrever errado ele vai criar esse jato pra mim ó aí é só subir eu vou colocar por volta da altura cento e noventa que o range que eu vou conseguir que vai conseguir as staffs funcionar então vamos aqui no f3 eu desabilitei o meu mapa cento e noventa aqui ó cento e noventa vamos por 180 por garantia e coloquei errado coloquei errado mas com isso que eu consigo aqui eu sei que aqui na frente vou colocar você aqui ó você é banda de senha tá legal do anjo bloc que sempre quebrar ela já vai direto para o inventário da gente automático então vai ser esse local que vai ser a nossa plataforma de salto vou até escrever aqui ó plataforma lá desafio medtech 2.0 a galera saber que a nova versão do desafio eu tô sendo boazinha aqui nesse desafio aqui galera ninguém morre tá porque nós vamos colocar slime assim então fica mais divertido que a pessoa fica tentando ir a parada e ver quem vai conseguir fazer com menos tentativas possível eu vou colocar esse bloco aqui galera com a água tá vendo aqui eu vou colocar aqui eu vou montar esqueminha aqui com água pessoa pular aqui dentro tem o balde aqui e o resto eu vou colocar com água não é lógico toda lá com lava que senão se não é se não é zoeira não é zoeira tem que ter a zoeira que ó na reta tá vocês podem perceber e vamos secar aqui aqui esse aqui eu vou ter que tirar você entra aqui e você entra aqui ó o seu tiro e vou colocar aqui no fundo uma uma um negócio para dar ajudada nem você totalmente ruim vou terminei de montar aqui que eu tenho uma luz estão em volta só se ninguém errar eu esqueci de fazer o teste de uma coisa se a travel reconhece e é já tá vendo é só dar uma subida da minha frente que ela é porta lá bem mais fácil de não ter que me chegue a vou deixar algumas placas aqui avisando os esses signos do do próprio bíblio craft achamos bem bacaninha de um shift e isto não tem acesso vão clicar aqui ó desafio nossa sempre eu deixo mais com a desafio medtech 2.0 nós aqui gente pra quem não é só tu não sabe esse bloco ele é um bloco de slime que você pula que você não toma dano ele fica soltando e tem hora que ele até um botezinho um jumpzinho então vai ficar legal esse desafio nettech a de boas nem então vamos lá em cima só não joga ela no no vácuo não fica ideia que é uma galera também que ó subiu tá vendo bem mais fácil subir a plataforma então pra quem vai repetir várias vezes o lado do correto do salto e se precisava indicar esse lado correto do salto que pessoa soltar errado e que tá bom vamos lá tá vendo eu erro um coisa ficou mas a questão é a perícia galera a rei bate na beiradinha não consegui ainda não ver essa é a chance do cai se o ó ó a gente teria morrido aí vai ser morrer palavra né ainda bem que água e volta cai é só dar uns pulinho aqui e gg né então esse é o desafio medtech 2.0 bem uma alpada taís e iso to make aproveitar que estamos em clima final de olimpíada galera tô querendo montar as provinhas olímpicas aqui para galera fazer vocês vão curtir eu tô batendo a beiradinha toda hora tô quase 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 nem mas eu treinar isso aqui vou ficar boa no estender para fazer uma competição aqui com a galera quem vai dar mais saltos a valeu galera até aproximar não esqueça de passar no canal da galera que chegou aqui agora de todo mundo que já estava no jogando aqui no servidor nettech 4 tô na galera até a próxima fui